Galera do grupo, bom dia! Hoje é 22, viu? Domingo. Aqui no Prado, viu? Tô aqui com o Vélox. Vélox? Bora, meu filho. Olha os peitos dele como tá arrombadinho, mas é assim, desse jeito, desse modelo, viu? Cuida na vida, cuida na vida. Oito horas, tá desse jeito, já tá pegado, viu? Tô no Prado, no Prado. Na Cruz de Ferro. É onde onde o filho chora e a mãe não e a mãe não vê, viu? Cuida na vida. Tô por aqui. Bora, pé de bombo. Cadê tu, pé de bombo? Tu é fraco demais, viu? Tu só sabe campear na formiga mesmo, pé de bombo. Acertasse pra vim e não viesse. Tu é avô assado. É o rodo de lã, do cu pelado. Olha, meu amigo Jamanta aí, ó. Já tá se arrumando já que ele tem uns negócios pra resolver. Já tá... Tá esperando que tô em pé de bombo, mas não veio. Tá esperando que tô em pé de bombo, mas tô em pé de bombo. Não chegou ainda. Aí tá indo embora. Valeu aí. Beleza? Pronto, tá aí, ó. Tá ali, tá ali os meninos ali. Tudo por aí ainda, viu? Cuida. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Cuida. Não sei cão...